Aleluia Aleluia, louvai, 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 louvai o Senhor Com alegria cantai, 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 cantai seu amor, aleluia Com o som do violão e da flauta, do bandeiro a tabaque a voxê Com o som do violinho e do piano e de orquestras de voz retumbante Aleluia, louvai, 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 louvai o Senhor Com alegria cantai, 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 cantai seu amor, aleluia Aleluia, com os tímpanos, fracos, tambores, baterias e órgãos sonoros Com o ritmo alegre da dança, com o samba, o rock e o baiã Aleluia, louvai, 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 louvai o Senhor Com alegria cantai, 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 cantai seu amor, aleluia Universo e seres viventes, um louvor elevai ao Senhor, aleluia Aleluia, louvai, 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 louvai ao Senhor Com alegria cantai, 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 cantai seu amor, aleluia Amém 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 Também